Vamos começar por fazer a apresentação daquilo que se vai passar nos próximos dias. Estágio de junho, com dois jogos. E portanto, só para fazer mais ou menos o plano de ação. Nós vamos começar a trabalhar a 10. Depois, iremos ter um jogo a 14. Já falamos sobre isso. Iremos ter outro jogo a 18. Iremos trabalhar dois dias aqui no Cairo, 10 e 11. No dia 12, viajamos para Marrocos. Fazemos treino lá 12 e 13, jogo a 14. No dia 15, no dia a seguir, regressamos. Treinamos no Cairo até ao dia 18. E dia 18 temos o jogo com o Sudão. E quero vos dizer que eu estou tremendamente chateado. E vou dizer que eu estou tremendamente desapontado. E eu acho que não aceito com facilidade isto que vos vou explicar a seguir. Estou a falar concretamente sobre a data 14 do primeiro jogo. E é inaceitável, é inaceitável, e nós, e eu, enquanto treinador do Egito, quero ganhar. E é inaceitável nós fazermos este jogo a 14. E quero vos já dizer o ponto prévio, que é para ninguém estar já a fazer outros cenários. Temos o máximo respeito pela Guiné. Não tenho qualquer medo da Guiné. Respeito muito. E vamos trabalhar para ganhar. E vamos estar preparados para jogar este jogo a 14. Mas nunca o CAF, ou quem quer que seja, podia marcar este jogo a 14. Sabem quantos jogos existem agora em África, nesta fase de junho? Existem 22 jogos. Só 3 jogos, são jogados a 14. É o nosso, é o do Sudão, e é o de São Tomé e o Príncipe. São 3 jogos que existem. Todos os outros vão ser jogados. A 16, a 17, a 18, a 19 ou a 20. Nós fizemos um pedido deste fevereiro que estamos a falar com a CAF para que este jogo fosse em todos os dias menos a 14. Mandámos 3 cartas. Vemos a resposta no dia 21 de maio. Há 15 dias. Em que só aí tivemos a confirmação que o jogo ia ser a 14. As datas de FIFA são de 12 até 20. Eu dei a sugestão para nós jogarmos a 15, a 16, a 17, a 18, a 19, a 20. Nunca a 14. E mais, com uma equipa que está na Liga dos Campeões africana. Que joga a 11. E que pode ganhar, pode perder. Obrigamos os jogadores a jogar. Passados menos 72 horas. Desnecessariamente. Não se defende o futebol, não se defende os jogadores. Quando se podia muito facilmente puxar este jogo mais para a frente. Mas sabe o que é que nos dizem? Ah, tem que conversar com a Guiné, tem que se entender. Não temos nada que nos entender. Quem tem que marcar é a CAF. Não é aceitável que este jogo seja a 14. E é a única que vai jogar a 14. Quando tem um jogo a 11 para a Liga dos Campeões. Isto eu não aceito. O Egito não pode aceitar. E para a defesa dos jogadores e para a defesa do futebol, isto não devia acontecer. Mas não deve estar te aceitando. É para a defesa do futebol e najei. E najei, dos jogadores, de futebol e najei. Tem um complotão. l'umor okra.